Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Eu aproveito para começar por a felicitar que, ao contrário que se passou no outro dia com o seu colega da área financeira, hoje o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem se forçado por defender a sua atuação e aquilo que tem sido a atuação da Sra. Ministra, que até à data, pelo que temos visto, tem se pautado pela propaganda. Relativamente, trago-lhe uma pergunta muito rápida. Agradecia algum silêncio, mas eu percebo que incomoda, mas pronto. Sr. Presidente, quando puder continuar... Deputado, eu não interferi porque achei que não devia interferir, uma vez que tinha sido comentários mútuos. Por isso, tem a palavra e espero que use bem o seu tempo. Ah, Sr. Presidente, com certeza. E, portanto, Sra. Ministra, trago-lhe uma questão que me tem sido colocada por vários agricultores que prende-se com os seguros de colheita. Tendo-se adotado cada vez mais a prática da colheita tardia, muitos deles têm-me perguntado por que não estender temporalmente o período de cobertura anual dos cursos de colheita, para, no fundo, garantir que, caso a colheita seja feita tardia, como muitos pretendem, estejam cobertos em caso de alguma catástrofe natural. Muito obrigado. 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 Obrigado.